Se a vida fosse fácil como a gente era Se o futuro a gente pudesse prever Eu ia estar e agora eu tô no meu café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as águas como eu não colhei Daria um abraço apetado em meus avós Te liga, te amo e que nunca pensei Talvez o que o universo está de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como é Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra que me conduz Que eu esteja todo dia com o dia do sol De corações pro escuro e de frente pro luz Eu quero ser um abraço Que eu esteja todo dia com o dia Eu quero ser um abraço Porque eu estou teors E eu quero ser um abraço E eu quero ser um abraço Tchau, tchau.